Gente, olha o que chegou! Você tá acreditando? Não. Você tá acreditando? Palhaça aqui, ó. Gente, chegou a nossa lava-louça, 14 serviços, lava por ciclo, 6 programas de lavagem, trava do painel PLL14L da Filco. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, quando a gente fizer o unboxing... É isso, meu Deus, acho que já tem que abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Podemos abrir, já? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aqui, será que dá pra deixar aqui? Isso aqui não vai atrapalhar, não. Os quadros estão bem fortes. Uau. Oh, meu Deus. Gente, ele é muito... Não, segura lá. Vamos rodofiar, vamos rodofiar. Olha o tamanho dela, olha que linda que ela é. Lindíssima! Como que é, Belinda? Gente, a gente não tá conseguindo se achar aqui, não. Eu acho... Gente, ela é muito linda. Ela deve ter. Olha pra isso, é bem gringa. Vai ter um fio, pô. Meu Deus, ela é muito gringa, igual a bolsa que eu tinha. É igual a minha também. Igual da minha casa de mexer. Oh my God, oh my God, oh my God. Uau, uau, uau. A gente podia tentar rascar ela dessa forma. Sim. Caraca, que massa. Eu amei. Vou começar as modificações aqui, as alterações. Então, algumas coisas que estão nessa gaveta, né, que são principalmente os potinhos, essa parte de salada e tudo mais, eu vou transferir pra cá. Já vai ser uma gaveta que vai ficar com saladeiras, porque ficam esses bowls, então vai ficar muito mais setorizado. Então, comecei tirando tudo e vou passar um paninho e depois eu mostro o resultado pra vocês dessa gavetão. Pronto, gaveta transferida. Vamos dizer assim, não está muito do jeito que eu gostaria, mas ficou tudo aqui a parte de salada, medidores. Aqui frios, aqui também, aquele negocinho de secar salada, saladeiras, medidores, escorredor que eu também uso. E todos os potinhos ficaram aqui e aqui. E nessa gaveta ficou vazia, só tem a batedeira, que ela vai ter um outro lugar específico. Então, não vai fazer falta. E essa térmica e esse negocinho de beber água são as únicas coisas que eu ainda vou achar um lugar, mas esses são só dois itens, porque a batedeira já tem um lugarzinho dela aqui. No futuro vocês vão conferir. E essa gaveta das bandejas e dos vidrinhos ainda vai ficar assim. Não é uma gaveta que eu uso tanto, né? Então, eu também vou realocar isso daqui. Então, de problema, eu só tenho essa gaveta mesmo, que é a única que não tem um lugar específico. Mas a gente vai arranjar um lugar, vai dar tudo certo. E eu mostro depois, quando essa mudança acontecer. Bom dia! Bom dia! Gente, olha a Fran, o que ela tá fazendo. Não dá, porque ele fica comendo minha saia. Zef! Zef! Porque ele fica pegando o vestido longo dela. Gente do céu! Ó! Solta! Deixa solto! Ele tem que aprender, pô! Mas ele se machuca! Olha que loucura! É um bebê mesmo, né? Olha! Não! Larga! Vai rasgar o vestido, hein, cara? Uhum! É isso! Aí a Fran vai arranjando... Bota... Isso! Soltou! Aí a Fran faz um nó. Para! Para, seu terrorista! Igual isso aqui, ó! Isso aqui também não dá, daí tem que jogar pra trás. Outra aí! Até ele aprender. E é isso, gente! Vai rolar um café da manhã, olha que bonito essa composição. Ai, olha que delícia! Aguinha de coco na cozinha. Tá tendo o waffle lá na torradeira. Já está pronto! Uh! Eu coloquei mais um ciclo, porque eu gosto daquele leve queimadinho, sabe? É... Não gosto do waffle branquelo, não. Gosto dele assim, mais coisa. Então é isso, gente. Bom dia pra todo mundo! Bom dia! E, ó, a Fran já vai mostrar ali, ó. Traz pra cá pra ver. Eu tô aqui, ó. Porque ainda tem o passo de pular, entendeu? Agora aqui é assim, ó. É a... Pula a fogueira, ioiô! É o salto! Olha que delícia! Aí vamos colocar Nutella. Que tem um restinho ainda de Nutella em cima. E eu acho que eu vou comer... Na verdade eu vou comer um salgado com manteiga e outro doce. Hum, que delícia! E café preto! Olha essa cena, que delícia! A Nutella assim nos quadradinhos do waffle. Ai, ai, muito bom! A gente faz na torradeira rapidinho, papum! Ó, o café. E o Zef aqui embaixo, torcendo pra que eu deixe cair alguma coisa. Mas a gente não deixa, porque, enfim, ele é filhote, tá comendo a ração dele de filhote. E nesse começo tem que ter bastante cuidado, né? Mas olha que cara boa. Bom dia com essa cena incrível! Bom dia! Hoje é o dia! Hoje é o dia especial! E é isso, gente. Estamos tirando tudo, porque hoje vai rolar uns ajustes na marcenaria. E o quê? O quê? Instalação da... Lava-louça! A nossa lava-louça. Então, assim, vamos tirar tudo. Nunca mais eu lavo louça! Nunca mais eu lavo louça! E aí, Brasil? Fica com essa cena aqui, ó. Isso daqui são coisas de uma, duas... Três... Três, né? Três portas. São duas, quatro... Quatro portas e duas gavetas. Quatro portas e duas gavetas. Olha isso. Aí colocamos tudo aqui em cima da mesa. Aqui também, ó. Tem bandeja, tem tudo. Nas cadeiras também tem um monte de coisa. Porque é importante esvaziar, né? Porque como que a pessoa vai mexer? Aí aqui, ó. E aí, como já tá... Más fácil. Ó. Tá tudo vazio. E já dando um spoiler desse armário aqui, o que acontece? Tem uns itens aqui, como batedeira... Batedeira. Que é mais panela de pressão elétrica. E o que acontece? A Fran queria armazenar aqui. E aí não cabe a altura. Então, eles vão subir essa prateleira pra poder armazenar tudo e ficar muito mais organizado. Então... A empresa que fez é a empresa que vai fazer o ajuste. E a toque-retoque é incrível. A gente super indica. A gente ama. E na época a gente não tinha essa panela de pressão elétrica. E nem tinha essa batedeira. Então, não tinha como a gente pensar no espaço. Então, às vezes acontece isso. De você comprar, às vezes, uma coisa e falar... Caramba, onde eu vou guardar? E aí vai fazer esse ajuste que é simples. Só vai subir um pouco a prateleira e vai armazenar ali. Alguém acabou de falar o seguinte... Essa é a última louça que eu lavo. Será? Você nunca mais vai botar a mão. Não, não. Se tiver que lavar, eu vou lavar. Mas eu não quero mais lavar. Inclusive, eu vou até secar pra nem ver que tem louça aqui em cima. É? Uhum. Não lava mais louça. Se tiver alguma louça pra lavar, quem vai lavar é o Paulo. A gente não vai usar nada que não seja lava-louça friendly. É, a única coisa que eu lavo são taças. Não, por enquanto... Taças de cristal não pode ir, acho, na coisa. Pode, no delicate. Ah, é? Delicate? Delicate. E picar na mão talvez não pode também, né? As nossas peças são stoneware. E peças com ouro também não pode. Mas a gente, no momento, não tem a música. Stoneware. E aí é isso. Então, vamos usar no começo só peças que vá. Nada de... Não entendo esse povo que tem lavar louça e lava na mão. O povo tá precisando de um puxão de orelha. Você não tem um momento de paz? Você não tem um momento de paz, F? Conta pra gente. Conta. Eu não deixo você dormir um segundo. Deita, filhinho. Vamos, vamos. Ó. Ó. Olha aí. Por favor, deixa eu dormir. Pode fechar o olhinho, meu filhinho. Isso. Já colocamos a lava louça aqui no escritório. Estamos trabalhando. E a lava louça tá aqui. Por quê? Estamos colocando a louça e trabalhando. Mentira. Gente, mas olha isso. A gente ainda não ligou, né? Ela ainda não tá instalada. Mas pra mostrar pra vocês, ó. Os botões. Ela não é touch digital assim. É. É muito legal. Porque vem tudo dizendo. Acho que ainda acende. Ou será que ela acende? Eu acho que você aperta e ela acende. Qual é a função que ela vai... Será que ela vai... Aqui deve apertar, né? Não sei. Aqui é delicado. Aqui é um ciclo de 90 minutos. Os outros... Acho que também tá... Esse copo eu não tenho certeza. Tem que estudar isso. Aqui tem meia lavagem, né? Meia lavagem. Acho que agora tem. E aqui uma pausa, né? É. E o modelo dela, ó. É lava louça PL L140. É 14I. E aí ela veio aqui, ó. Não abria durante seu funcionamento. Lava louça inox, filco. Lava por ciclo. Os conjuntos de louça para 14 pessoas. Isso. 6 programas de lavagem. Intenso, eco, vidros. 90 minutos. Rápido e auto limpeza. Exato. E aí você pode pensar assim. Caramba, mas 14 serviços. Mas gente, para pra pensar. Se você faz um jantar pra 6 pessoas. Com entrada. Prato principal. E sobremesa. Só ali você já teve 18 pessoas. É verdade. Porque você teve 18 pratos. Então, pra ver isso é isso. Não, e ainda tem a questão de panela. Panela, travessa. De tupperware, travessa. Coisas que você vai usar pra servir. Então, assim. Se a Fran já era a rainha da mesa aposta. Agora não foi economizar mais pratos, gente. Agora vão abrir pra vocês verem por dentro. Olha que lindo. Meu Deus, a gente nem comprou. Por sinal tem que sair pra comprar. Um negócio a gente tem que comprar. Meu Deus, isso aqui é uma proteção, né? Olha como que vem mega embalado. A gente até tirou já algumas partes, né? Aqui eu dispenso acho que do secante e do... Esse é o secante. E esse aqui é do... E esse aqui é do... E esse é o sabão. Acho que é o contrário. Acho que esse aqui é do secante. Esse aqui é do... Opa, não. Esse é do secante. Esse é do secante. E esse aqui acho que levanta aqui. Aperta. Ah, tá. Isso. E aí coloca ali, ó. Pra 15,25. Pra entender o que que é isso. Deve ser pra lavagem rápida e não rápida. Gente, mas a gente tá muito feliz. Eu não sei se a gente... É porque, sei lá, é muito doido. Aqui, deixa eu tirar aí. Não, porque a gente vai transportar pra lá depois. A gente vai transportar. Aí tem o cestinho de talher, que é uma coisa que eu acho também muito prática. A gente morou nos Estados Unidos e lá... É sempre assim, né? Tem com isso. Eu acho mais prático do que você ficar encaixando os talheres. Mas isso é uma questão de gosto, né? Tem... Cada um tem uma preferência. E ela pode encaixar aqui. Em qualquer lugar. Você pode... Aqui, não. Tem lugares específicos. Eu não lembro qual que eram os lugares. Ah, não é assim, não. E... Não, acho que é aqui. Não. É aqui, ó. Nesse trilho aqui. Inteiro. Aí. Aqui, aqui, ó. Nessa parte toda aqui. Você pode andar nela e aqui na frente também, eu acho. Eu acho que não por causa do... Veja. Ela vai também, eu acho. Não, por causa dessa largura aqui. Tenta. Não, não entra. Tem pra trás, pro meio aí. Aí se quiser dá pra fazer isso também. Ah, isso também. Isso também dá pro meio, ó. Que aí também ela passeia. Então você pode arrumar de acordo com a necessidade. Ela cabe prato grande. Sim, parece que não. Mas olha como que cabe. E pra caber, eles ficam mais deitadinhos, né? É. É muito... Então é um jeitinho de colocar, que você tem que colocar ele pra cá. E ó, ela tem assim... O que a gente achou legal dela é que ela parece bem aquela lava-louça robusta dos Estados Unidos. Que você, tipo... Ela é forte, sabe? Olha. Tipo, ela não é aquela frágilzinha. É. Então, ó. A gente achou legal dela é um pouco alta. Aí aqui... Tem uma hélice aqui. Aqui é pra taça, né? Isso. Aqui é pra taça, se eu não me engano. Ah, e o negócio do manual vem tudo explicando onde é melhor colocar, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Sexto inferior. Oito são os pratos grandes. Nos sete são pratos de sobremesa. Aí eles mostram que é pra você encaixar esse negócio aqui no meio, a melhor forma. Ah, que diferente. Aí faz espelhados. Mais pratos de sobremesa. Mais pratos grandes. Aí nos sete pratos de sobremesa. Aqui no nove pratos fundos. No dez pratos. Olha como tem encaixe também assim, ó. Prato oval. Ai, gente, adorei. E em cima... Muito legal. Aqui, ó. As xícaras. Isso daí é pra colocar... Aqui é pra colocar xícaras, ó. Aqui em cima. Aqui em cima as xícaras. Aí tem pratinho, pires. Ah, e também dá pra colocar nisso aqui, talheres. É um rec pra talheres. Também. Que tudo. De lado. É porque ainda tá preso. A gente não tirou. Gente, amei. E a gente também foi assim. Gente, ela é muito incrível. E ela, assim, ela é linda. Ela é de chão. E ela é nesse tom, assim, ó. Ela não é... Tá vendo como que é? É um alumínio bem bonito, fosco, né? Mais pra fosco. E aqui é um cinza. Ela é quase da cor da nossa cozinha. Exato. Então isso aqui... Se a gente não tivesse bancado, ela poderia estar do lado e fazer o balcão do lado. Mas não, né? A cara da Fran. Impossível, né? Impossível. A Fran prefere tudo embutidinho. E é isso, gente. Gente, a gente tá muito, muito, muito feliz. A gente vai deixar o link dessa lava-louça. É uma lava-louça pra quem tem família grande ou pra quem gosta de utilizar e não quer mais lavar-louça. Ai, gente. Perfeita. E isso aqui já não vejo a hora de testar. E é, ó. Quando ela fecha. Olha que lindo. Fica do lado dela ali pra gente mostrar o tamanho. Esse é o terceiro amor da minha vida. Olha isso. Meu Deus do céu. Muito linda. Em breve estará na cozinha. Isso. Estaremos começarando. É um meme. A nunca mais lavar-louças. Estaremos começarando. Isso aí é um meme muito engraçado. Quem é que sabe do que eu tô falando com esse meme? Estarei começarando? Comenta aqui se você é dessa época, ó. Deve ser Jurássico, hein? E é isso, gente. O escritório tá assim, bagunçado. Mas é isso. Pra arrumar, às vezes, um canto da casa, a gente acaba bagunçando outros. E enquanto a gente não fizer as mudanças na cozinha, a gente vai mantê-la aqui porque a gente não tem como colocar em outro lugar e aqui fica o canto mais bagunçado. Então a gente preferiu botar aqui no escritório mesmo. E aqui, já vamos dar um spoiler pra eles? Vamos. Que logo, logo eles vão ver que vai estar instalado. Por quê? Como que tá o caos na cozinha? Tá, a gente tirou a máscara porque a gente tá longe. É, olha isso. Só um spoiler. Olha isso. Temos equipes ali? Equipe da Toque Retoque. É, e vai dar tudo certo.